Oi, oi gente! Hoje eu tô aqui pra poder fazer... Ai, deixa o meu dia tá aqui na cadeira Hoje eu tô aqui pra fazer vídeo de recebidos do mês de agosto Hoje é dia... deixa eu ver, tá? Se eu não me engano é dia 29 É, hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto Como eu não acho que vai chegar na dia 30, na dia 31 Então eu já resolvi gravar logo porque Não sei como é que vai estar amanhã, no final de semana que é ruim pra gravar Já peço desculpas pela minha voz, que eu tô um pouco rouca porque eu ainda tô gripada Comentei dela no Instagram e tal E, gente, tô viciada em ficar amassando meu cabelo assim E vou mostrar alguns produtos que eu recebi e algumas coisas que eu comprei Deixa eu dar uma arrumadinha Tá que tem isso aqui, ó, a bancada Eu vou mostrar algumas coisas que eu recebi e algumas coisas que eu comprei Que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo E são coisas que eu sei que vocês vão gostar porque são tudo muito baratinho E que eu já comecei a testar e eu gostei Vou começar a mostrar os recebidos da Vult A distribuidora me entregou o cláusco comigo Pra mandar alguns produtinhos da Vult Eu fui lá na loja Charlotte Pop comprar Ela tinha 53 shop, comprar, pegar ou a encomenda que deixaram pra mim Aproveitei e comprei algumas coisinhas lá Então vou mostrar o que eu peguei nessa loja e o que eu recebi da Vult, tá? Nessa loja também da Charlotte Pop Vende Vult, vende Dylos, vende um monte de marcas que você vê na internet Que você não acha com facilidade Aqui em Salvador, pelo menos Nessa loja vende e fica depois da RIS No Shopping Guatemi, pra quem quiser saber E aí vem nessa sacolinha aqui bonitinha, ó Tinha um lacinho que eu já tirei, obviamente Esse aqui eu comprei, peraí E aí tem tudo que eu recebi Aqui tudo não, essas coisas Veio essa necessairezinha assim pequenininha Que eu acho que vai ser legal pra guardar dinheiro Ou guardar moedas Ou pra guardar um usinho de maquiagem Pra levar na bolsa, coisa rápida Eu acho que é bom Veio um pente que é sempre bom pra ir pra praia levar um pentezinho A maioria dos produtos da Vult que eu vou mostrar aqui Eu já tô usando porque Já aproveitei que eu ia gravar vídeo Já pra ir testando a maquiagem Pra fazer resenha, pra tirar foto no blog Então, ó O batom que eu tô usando hoje é esse daqui Dá pra vocês verem, ó Na câmera sempre mostra uma cor diferente, né, real? Não sei porquê Mas é um rosa Aquele rosa de boneca, sabe? Ele é bem cor 11 Cor número 11 Gente, e é muito ruim Você olha assim, você não dá nada por ele Mas só você triscar o dedo, ó Olha como são pigmentadas Se a luz estiver um pouco estourada Você me desculpa aí Porque tá perto de meio dia E só fica bem aqui em cima Aí veio essa sobre iluminadora aqui Vou tentar mostrar sem derrubar, né? Ó, por dentro ela é assim Olha isso, gente Você pode aplicar ela bem concentrada Ou você aplicar ela esfumando assim, ó Ela fica meio furta-cor Desaprateado, alguma coisa assim Ó, bem bonito também Esse aqui é um lápis de boca, ó Lindo, lindo, lindo Ele serve tanto pra você contornar os lábios Pra você aplicar o batom por cima Quanto pra você aumentar os lábios Você fazer o contorno mais por cima dele Quanto pra você aplicar na boca inteira Se você quiser E usar como batom E outro que chegou foi esse preto aqui, ó Todos os três são a prova d'água Ó, tá vendo? Ele é bem pretinho E é bem macio também E fala que é a prova d'água Aí eu recebi também esse gloss labial A cor 05 Ó, ficou aqui Dá pra ver? O mundo tá toda torta, toda suja E também um delineador em gel Ó, delineador em gel Um delineador líquido Deixa eu passar Ó, a ponta dele é assim E ele é esse daqui, ó Dá pra ver? E o melhor que eu achei foi esse aqui O melhor recebido que eu achei foi esse Delineador em gel Que vocês sabem que eu adoro E é o que eu tô usando hoje Que eu mostrei Da estante E vai ter resenha lá no blog Eu gostei dele, mas eu vou usar mais vezes Pra ver se ele carimba Pra ver se ele... Vou usar mais vezes pra ver se ele carimba Pra ver se ele dura bem Mas assim, questão de pretidão, digamos assim Enquanto ele é preto E o quanto ele desliza fácil Tô lendo pra cá que tem esse pelinho aqui embaixo É, eu gostei E aí, a Eudora Quando a gente saiu do evento Eles entregaram um press kit Dois press kits Dois press kits Um do lançamento que é o Trip Itacaré E um dos lançamentos de maquiagem E vou começar a mostrar os lançamentos de maquiagem Que é fundo, tá? Eles entregaram esse BB Cream CC Cream Toda hora eu falo BB Cream Muito mais barato Ó Já fiz a resenha dele Vou postar em breve Ou já postei Ou vou postar em breve E aí também eles lançaram Três cores de batons novas A primeira é um rosa Que se chama Rose Glamour Já usei ela num vídeo também Acho que foi no vídeo do CC Cream Vocês vão ver Como é que ele fica no lábio Eu achei ele muito bom A outra cor foi o Coral Divino Também já fiz a resenha dele Vou postar lá no blog Tipo ele, testando ele na boca Ó E também é porque eu tô de frente pra janela Então tá bem a incidência do sol aqui na frente E a outra cor é Papai Especial Minha cor da mão e na minha boca Também vai fazer diferença Na sua boca também deve ficar um tom diferente Mas são essas três cores aqui E eu achei muito bonita Perfume aqui Na verdade meu perfume é um body mist Que é tipo uma colônia Gente Tudo essa linha Belle Cetim Que é uma linha Sexual, digamos assim Da Eudora É muito boa Caminho olfativo Floral, frutal, acetinado A gente recebeu também duas sombras Baked Que são sombras que são assadas Tipo as mineralais da MAC Eu fiz um vídeo só com recebidos da Eudora Do evento da Eudora Testando ao vivo pra vocês Tipo um test drive Então eu vou mostrar detalhes aqui pra vocês Um pendrive Que eu achei bem legal E o perfume Trip Eudora Que é o lançamento da Eudora Que é tipo É cheiro de homem refrescante Refrescante, sabe? Ai É muito bom, gente Sério Se vocês puderem ter alguma revendedora Que vocês consigam Cheirar Na revista Tem aqui um negocinho de cheirar É muito bom mesmo Bom, da Eudora Ah Tem um blush também Eles mudaram o blush Tá? O tamanho do blush O que é ótimo Eu tinha um blush também Tinha um outro blush deles E essa cor aqui É cor nova também É pêssego poder E é cor tipo Super verão Super cara de saúde Combina com a minha cor Que é mais amarelada Combina com as branquinhas Com as negras Não tanto Não indico para negras Mas é um pêssego Com fundo rosado Ou rosa com fundo pêssego Agora eu vou mostrar Os batons que recebem Da DNA Produtos Que é a loja da Vanessa Que é parceira aqui do blog Tipo É leitor É parceira E é um amor de pessoa Que foram quatro tons de batons Deixa eu limpar um aqui Pra eu mostrar pra vocês Primeiro bacão que eu vou mostrar pra vocês A cor é o vermelho punk Que é esse daqui E eu já passei aqui na mão Pra adiantar o vídeo Que é esse vermelho aqui Que é um vermelho bem seco Mas ele não é um vermelho Muito, muito fechado Sabe? Outra cor que chegou Foi o coral tomara que caia Que são as cores da coleção Rio Que são cores holográficas Se eu não me engano Que é esse coral aqui É aquele coral que você tem que passar Muitos camadas Pra ele poder ficar Muito laranjinha Sabe? E é bem bonito Principalmente na época do verão Pra quem tá queimado Dia de praia Ela me mandou também Esse roxo aqui Só que O que eu não gostei dele É que ele é holográfico Então ele tem um leve cintilância Assim Sabe? Eu não curti muito ele Por causa disso Mas a cor é linda Então como eu gosto da cor Eu faço um truquezinho Que eu vou mostrar pra vocês em breve Que é pra deixar ele mais roxo E mais opaco E o nome dessa cor Que é biquini uva Que é um batom nude E o nude metrópole Que é esse daqui É um nude bem bonitinho Mais pro marrom assim Mais pro queimado E ela me mandou também Uma coisa que tá super na moda agora Que são os batons líquidos Ó Ele vem tipo um gloss Deixa eu passar aqui Pra vocês verem ele molhado Ui, melei tudo Ele molhado é assim Tá vendo? E aí ele seca E fica um aspecto mate Uma coisa que eu gostei também Desse Ó o aplicador deles como são Tá vendo? Ele é meio Não sei o que vocês verem Ele é meio curvadinho Não sei o que vocês verem E é bom pra pegar bem o cantinho Assim E aí ó Quando ele seca Ele fica super sequinho Super mate Daqui você pode comer à vontade Não vai sair Nem a pau E essa cor aqui é o Deixa eu ver Rosa autêntica da Eudora Um beijo Vanessa Obrigada pelos enviados Eu adorei Ela sabe que eu adoro batom da Eudora Principalmente a linha Soul Que é tipo super baratinha Acho que valeu de 14 a 20 reais Agora vamos para a comprinha de cabelo Eu comprei É... Eu tô quase terminando de usar O tônico de alho da Gota Dourada Pra crescimento capilar Eu usei por 5 meses Vou contar pra vocês Se o que eu gostei O que eu não gostei Se eu achei que valeu a pena E eu comprei também Pra continuar O meu processo de Rapunzel Duas ampolas Crescimento Dose Acelera o crescimento E aquela ampola Que era a China 8 em 1 Que são as ampolinhas Que você compra Em casa de cabeleireiro Casas que vêm de conta pra cabelo E de lugares assim Então eu sempre comprei Essas ampolinhas Pra poder colocar na hidratação Ou no creme de pentear Foi tipo 1 real Ou 2 reais Que são dois cremes Pra pentear Que todo mundo Que tem cabelo cacheado Deveria conhecer Porque todo mundo conhece Na verdade Grupo de cabelo cacheado Todo mundo conhece Esse creme aqui Todo mundo fala bem dele Então eu comprei os dois As duas versões pra testar Uma é com proteína hidrolisada E outra é com babosa Depantenol Que é a mesma substância Que tem no Bepantol Então eu já gostei mais desse Estou deixando os dois Pra contar pra vocês E foram 200g 3,95 reais E o cabelo também Eu comprei C da Olho Reparação De novo Porque eu já mostrei aqui Em vídeo de favoritos E vídeo de comprinhas Foi 5,49 reais E é muito bom Tipo todo mundo vai dizer Tipo Ai mas não gosto da sede Estrar o cabelo Eu também não gostava Mas essa aqui A fórmula é nova Porque aquela da co-criações Gente é muito bom Eu consigo até 4D af Se eu quiser Com esse creme de pentear E duas comprinhas bem simplesinhas Foi o esmalte em color E esse esmalte aqui Base Óleo de orquídea Base fortalecedora Da linha de tratamento Da Risqué Que eu gosto dela bastante E eu vou usar ela pra fazer Meu produtinho Pra crescer as unhas Que vocês não me perguntam Por que minhas unhas estão assim Grandes, bonitas e saudáveis Estão mesmo Deus beza, Deus beza, Deus beza E uma coisa que eu comprei Que eu queria indicar pra vocês Foi R$7,90 Óleo de orquídea Que foi a mesma hora Onde eu fui pegar As coisas da Risqué Da Vult Que é esse quadrado de algodão Dupla face Maior absorção E maior suavidade Me distribui na unidade E foi R$7,20 Que é da Rica Eu vi uma vez A Isa do Delirado Gatinho Falando desses quadrados De algodão E eu achei muito bom Porque eu uso os redondinhos Mas eu uso tipo uns 3, 4 Esse aqui é enorme É tipo o tamanho Meia angustiça praticamente E comprei a supermeratória Foi meu caderninho Desse semestre Da faculdade E eu comprei Porque vem Com a tabela periódica Aqui desse lado E eu faço química Então pra mim Já faço química Achei as sombras Que eu tava falando Tá embaixo do caderninho Essa cor maravilhosa aqui E esse rosa aqui Maravilhoso também Resenha deles lá no blog Também já mostrei No vídeo de Recebido de Eudora Vocês vão ver também Eu mostrei com mais detalhes lá E eu comprei também Esse Foi 12 reais Achei um pouco caro Tá? Pelo tamanho Só 90ml Eu achei caro Mas só era o único que tinha lá Secante de esmalte Da marca M Que eu também não conheço Vou testar em conto pra vocês Mas o único que eu já usei Que eu gosto é da Charmin Só que na loja lá não tinha E uma comprinha muito boa Também que eu fiz Foi essa sapatilha aqui Não é nem sapatilha É chamo de Alpargatas Que é quando tem tipo Assim O coisinho aqui Assim Esse formato aqui Chama de Alpargatas Eu achei muito boa Porque ela é tipo De telinha assim Então dá Pra você transpirar E não ficar Suando e molhando Dentro do sapato Sabe? E dentro Ela é super acolchoada Da moleca E eu gosto muito Da sapatilha De sapatinho da moleca Porque tem esse negocinho acolchoado E aqui do ladinho É douradinho Se eu não me engano No site da moleca Dá pra você comprar Eu paguei 45 reais Mas foi numa loja de bairro Aqui onde eu moro E eu não sei se eu mostrei No outro vídeo Recebido do mês passado Mas eu queria mostrar Se o mundo não mostrou Eu vou mostrar de novo Esse blazer aqui Que foi lá da Romy Pra quem tem dúvida Se os blazers Chegam certinho Bonitinho A minha cor A minha tamanho Foi XS Que é o menor tamanho Que tem E ficou super certinho Em mim Vocês vão ver O look do dia Ui Tô falando rápido Vocês vão ver O look do dia Com ele Nos looks da Beauty Effect Que eu vou levar Porque me falaram Que tá frio em São Paulo Então tem que levar Uma coisinha de frio E ele tem a manguinha Até aqui só E ficou super certinho Na cintura E no ombro Então ficou maravilhoso E eu acho que agora sim Eu acabei Ah, tem livros Ó, chegaram esses livros Aqui também, ó Chegaram esses e outros livros Mas como o vídeo Já tá muito longo Me contem nos comentários Se vocês gostam de ver Vídeos de recebidos Só de livros Tipo o bookshelf Ou o bookshelf Como o povo chama Não sei Que eu mostre os livros Gente, tô muito rouca Que eu mostre os livros Que estão chegando Que chegam durante o mês Pra mim tem 3, 6 Mês passado chegou Pelo menos uns 10 ou 15 Então me contem O que vocês querem Vídeos de recebidos De livros Vou encerrar o vídeo Por aqui Que eu vou agitar E ir embora Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Aquele vários esquema De sempre Clique em gostei Pra mim Que ajuda muito A divulgação Pra que outras pessoas Conheçam o canal E conseguimos chegar Logo na nossa meta De 20 mil inscritos Comenta aqui Porque sempre Que eu posto um vídeo Você recebe um aviso De que eu postei um vídeo novo E você me ajuda muito A crescer o canal E indica pra uma amiga sua E faz o que você quiser E eu vou ficar muito feliz Muito obrigada mesmo Um beijão E até o próximo vídeo Ah, e pra quem foi de São Paulo Vou estar na Beauty Fest Esse ano Então quem tiver por lá Vai lá me dar um abraço Fala comigo Pode ver Se me ver Pode falar comigo Porque eu fico super sem graça Mas vocês podem falar comigo Tirar foto Tirar uma selfie E eu vou estar gravando um vlog Que você vai aparecer no meu vlog Eu vou adorar Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo